O governo anuncia a meta fiscal para o ano que vem e afirma que pretende revisar aposentadorias por invalidez e pagamentos de auxílio-doença. O Ministério da Saúde quer incentivar a população a se alimentar de forma saudável para evitar problemas causados pelo sobrepeso. E também, agora é lei, motoristas terão de trafegar com faróis acesos nas rodovias de todo o país, mesmo durante o dia. Pesquisadores apresentam os resultados de testes em cobaias de uma vacina contra o vírus Zika e a rotina de treinos de uma atleta do taekwondo que estará nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Anunciadas medidas para reduzir o déficit da Previdência. Será feita uma revisão em aposentadorias por invalidez e auxílios-doença. Também haverá mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC. O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto. E é pra lá que nós vamos conversar com a repórter Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa. Como é que vão ser as mudanças anunciadas pelo governo? Boa noite, Zé Luiz. A primeira é a revisão do chamado auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. É que, segundo a legislação, quem recebe esses benefícios tem que passar por uma avaliação médica periódica para saber se o motivo que levou ao recebimento do auxílio ainda permanece. Isso porque o beneficiário pode ter readquirido a capacidade para trabalhar e, nesse caso, não necessitar mais do benefício. Segundo a Previdência, há no país hoje 840 mil auxílios-doença que têm caráter temporário concedidos há mais de dois anos. E as perícias relativas à aposentadoria por invalidez, que deveriam ser feitas a cada dois anos, não foram realizadas. Para rever esses números, o governo fez um acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos do INSS, que, para atualizar as perícias, vão receber um bônus temporário. Envolve a ampliação da capacidade operacional da perícia médica do INSS. Então, devemos acrescentar em torno de 100 mil perícias, mês a mais, na nossa capacidade de operação, o que permitirá, vamos estabelecer em atos complementares a medida provisória assinada pelo presidente, mecanismos, fluxos operacionais para que isso aconteça, que poderão acontecer durante os turnos regulares de funcionamento das agências ou no formato de mutirões, para resolver essa questão das perícias. Outra novidade é a mudança no cadastro para o benefício de prestação continuada, o BPC. A partir de agora, ele vai estar vinculado ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O BPC é pago aos idosos que não têm direito à aposentadoria e às pessoas com deficiência que não podem trabalhar e têm renda familiar por pessoa menor do que um quarto de salário mínimo. Quem tem direito ao benefício e não está no Cade Único vai ter que se cadastrar. Para isso, estão sendo tomadas medidas para que o cadastro não precise ser feito somente no INSS e facilite a vida do brasileiro. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, as medidas são para melhorar a gestão dos benefícios. E no futuro, nós estamos trabalhando também uma grande operação, estamos montando uma grande base de dados para cruzamento das informações de todos os programas sociais, inclusive do Bolsa Família, ampliando a base de dados que nós temos hoje, estabelecendo conceitos para que aqueles que realmente precisam tenham o benefício garantido e aqueles que não fazem jus a esse direito sejam cortados desse benefício que está sendo dado de forma injusta. Segundo o governo, as medidas anunciadas hoje não mudam as regras para a concessão dos benefícios da Previdência e apenas melhoram os critérios de administração dos auxílios concedidos. A previsão do governo é que essas medidas gerem uma economia de 6 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. É com você, Zé Luiz. Obrigado, Thaísa, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR. Apresentar propostas para ampliar e melhorar as condições da produção agrícola nacional. Este foi um dos assuntos da reunião realizada nesta quinta-feira em Brasília entre representantes do agronegócio e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O agronegócio no Brasil responde por quase 50% das exportações, 25% dos empregos e por cerca de 20% do produto interno bruto. Segundo dados do Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio somaram 45 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2015. A soja continua liderando as exportações, seguida pelo setor de carnes, produtos da floresta e complexo sucro-alcooleiro. Apesar dos números positivos, o setor precisa superar alguns desafios nos próximos anos para continuar crescendo. A discussão da rapidez com que o Plano Safra vai para o mercado. Não a notícia, mas efetivamente que o agricultor que tem o seu cadastro, que vai ao Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, ou a instituição financeira, tenha ao tempo e à hora recursos para o custeio e também para aquelas suas demandas de investimento. O maior estímulo que o produtor tem não é só o preço, é uma questão de previsibilidade. O que é previsibilidade? Ele tem um preço mínimo realmente que funcione, que dê garantia para ele, que ele tem um mecanismo de seguro, onde ele se sinta confortável de investir, de trabalhar com sementes, de poder aplicar defensivo. Além dessas reivindicações da cadeia produtiva, outras propostas para melhorar ainda mais o desempenho da agropecuária brasileira foram apresentadas nesta quinta-feira ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Participaram da reunião 20 representantes das câmaras temáticas e setoriais do agronegócio. As câmaras foram criadas para aproximar o governo da cadeia produtiva. Elas atuam no apoio à formulação de políticas públicas para o setor. É o diálogo, é a desburocratização e buscando pontos comuns que estão aí, como já disse antes, que não se resolve e que não dependem de dinheiro, dependem de vontade política para fazer isso e nós vamos fazer. O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai destinar 185 bilhões de reais de crédito aos produtores rurais para investimento em custeio e comercialização. E no mesmo encontro, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou que o Brasil deve fechar um acordo com os Estados Unidos para vender carne para o país norte-americano. Dia 27 de julho eu estarei em Washington, espero que tudo esteja pronto, está programado para isso, para a gente assinar definitivamente a possibilidade de exportação de carne para os Estados Unidos. Mas, mais uma vez, mercado é de duas mãos. Nós estamos abrindo para ir para lá, mas também estamos abrindo para que eles possam vir para cá. Então haverá concorrência, sim, em determinadas peças. Por exemplo, picanha é uma coisa que americano não come, não tem o hábito de fazer isso, como fizemos no Brasil. Talvez vai entrar picanha para o Brasil e os preços possam cair aqui. Em junho, mais 19 unidades de 15 empresas aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego. Com isso, chegam a 123 os acordos assinados. O número de empregos preservados em todo o país, graças ao programa, já soma 58 mil. 16% a mais que a meta inicial do governo federal, que era de 50 mil. O Programa de Proteção ao Emprego permite às empresas diminuir a jornada de trabalho e os salários dos empregados. Mas a redução de salário é sempre menor do que a de jornada, já que 50% da perda salarial são ressarcidos pelo governo federal. Amanhã, a Receita Federal abre consulta ao segundo lote do imposto de renda. Quase um milhão e meio de contribuintes estão incluídos nesta etapa. Serão liberadas também restituições de quem caiu na malha fina entre os anos de 2008 e 2015. O pagamento será feito no dia 15 de julho. Outros detalhes você encontra no site da Receita, receita.fazenda.gov.br. A meta fiscal para 2017 foi anunciada agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Então vamos falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Quais são os detalhes desse anúncio? Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O governo federal vai enviar essa nova proposta de meta fiscal ao Congresso Nacional, prevendo um déficit para 2017, para o ano que vem, de R$ 139 bilhões. Segundo a equipe econômica do governo do presidente exercício Michel Temer, este saldo negativo, entre outros fatores, se deve a uma previsão de queda na arrecadação para este ano de mais de 5%. Lembrando que este déficit para 2017 é menor do que o previsto para este ano. Esta nova meta fiscal vai substituir a meta fiscal enviada pela equipe econômica da presidenta afastada Dilma Rousseff ao Congresso Nacional em abril, que previa um déficit nas contas públicas em 2017 de R$ 65 bilhões. Segundo a equipe econômica do presidente exercício Michel Temer, os atuais números são mais realistas do que os anteriores. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a meta para 2017, mesmo sendo deficitária, poderia ser maior e pior se não estivesse prevista uma arrecadação extra de R$ 55 bilhões para o ano que vem, a partir da venda de ativos da União, além de concessões e outorgas em diferentes áreas, bem como a redução de despesas públicas. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a economia brasileira já dá sinais de recuperação. Nós temos esse número de 139. De novo, é um número alto, certamente, mas é um número já com uma queda substancial. Do que seria o resultado, seguindo-se as tendências dos últimos anos para a receita e para a despesa? Nesses números de tendência está sendo considerado uma queda sistemática do percentual do PIB representado pela arrecadação, que tem ocorrido nos últimos anos, que é resultado de uma série de coisas, inclusive produto da queda da atividade econômica, da queda da confiança, da queda, em resumo, da capacidade arrecadatória do país como um todo. Isto já começa a ser revertido e, certamente, esperamos e contamos com a reversão importante disso até o início do ano de 2017. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a receita no ano que vem vai ser recuperar e também há uma previsão de crescimento da economia brasileira para 2017 de 1,2%. O governo ainda vai estudar até o fim de agosto, de forma mais detalhada, como vão ser alcançados esses R$ 55 bilhões de receitas extras a partir da venda de ativos, concessões e outorgas. Depois deste período, não está descartada a ampliação de receitas via aumento de impostos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou como vai ser este estudo até o fim de agosto. Estaremos definindo esta questão até o final de agosto, no momento em que aí sim teremos definido o que será necessário e se será necessário a elevação de algum tributo e qual seria o tributo mais favorável do ponto de vista de eficiência e da atividade econômica. Porque vamos explorar todas as alternativas daqui até lá de mercado, de privatizações, de outorgas, de concessões e uma série de coisas e a partir daí consideraremos a necessidade sim do aumento de impostos se for necessário. A lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem precisa ser aprovada no Congresso Nacional na semana que vem em dois momentos, primeiro na Comissão Mista de Orçamento e depois de uma sessão conjunta do Congresso Nacional envolvendo deputados e senadores. Isso porque está prevista para a segunda quinzena deste mês um recesso para os parlamentares. Mas eles só podem entrar nessas férias de meio do ano depois de aprovada a lei de diretrizes orçamentárias segundo a Constituição Federal. Eu volto com você nos estúdios, Zé Luiz. Obrigado pelas informações ao vivo, Paulo Lassalves, sobre a meta fiscal do ano que vem. E agora mudando um pouco de assunto, a partir desta sexta-feira, todos os motoristas que trafegam pelas rodovias brasileiras serão obrigados a manter o farol baixo dos veículos aceso, mesmo durante o dia. O que era uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito desde 1998, agora é obrigatório. Usar faróis ligados durante o dia nas rodovias. A partir desta sexta-feira, motoristas que não seguirem a lei serão multados. Nesta semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram blitz na BR-040, no Distrito Federal, para informar os motoristas sobre a mudança na legislação. Orientação contra os faróis baixos a partir de sexta-feira. É uma nova mudança que está tendo no Código de Trânsito, só por orientação dos senhores. Motoristas flagrados com o farol apagado afirmaram aprovar a medida. Você tem um controle melhor da via, principalmente uma única. Se for dessa forma, acho legal então. Se for para evitar acidente, vai ser uma ótima. É mais fácil, né? E vai diminuir muito o acidente. A medida é para diminuir os acidentes frontais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis acesos durante o dia permite que um veículo seja visto a três quilômetros de distância por quem trafega no sentido contrário. Só no ano passado, quase sete mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias federais. Mas atenção motorista, não é permitido qualquer tipo de farol. Não pode ser lanterna, luz alta, nem farol de neblina. Tem que ser luz baixa. O uso de farol baixo ligado durante o dia já era obrigatório para motocicletas. Com a legislação estendida para os demais veículos, a desobediência vai pesar no bolso do motorista. Hoje a multa está em R$ 85,13 e em novembro ela vai para R$ 130,16. Além disso, a gente tem quatro pontos na carteira. E para muita gente, os radares, tão comuns hoje nas cidades e rodovias, só servem para flagrar quem trafega em alta velocidade. E essa é a função do equipamento mesmo, né? Assim, muitos motoristas são multados e o dinheiro arrecadado ajuda na conservação das estradas, por exemplo. Mas uma relação que nem todos fazem é que forçar quem está ao volante a andar mais devagar ajuda também a diminuir o número de acidentes. Carlos Alberto é motorista profissional. São mais de 300 quilômetros de estrada que ele percorre todos os dias para fazer o transporte de combustíveis no Distrito Federal. Depois de 10 anos de profissão, Carlos garante. As estradas brasileiras estão mais seguras. No próprio Distrito Federal, as próprias vias eram bem mais mal arrumadas, vamos dizer, mais finas, né? Agora, além disso aí, a sinalização melhorou e as vias também para nós trabalhar melhorou, né? Tanto nas partes de sinalização como em tamanho, né? As melhorias nas rodovias federais são resultado do Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A ação quer aumentar a segurança nas vias federais por meio de instrumentos como radares e lombadas eletrônicas. São mais de 3.400 equipamentos de controle ao longo de 6.500 faixas de rodovias monitoradas pelo órgão. Com o fortalecimento da fiscalização nas estradas, o número de acidentes nas vias federais diminuiu mais de 30% entre 2010 e 2015. Já o número de mortes caiu em 20,8% no mesmo período. Nós nunca podemos nos acomodar e ficar satisfeitos. Enquanto houver mortes no trânsito, nós precisamos continuar trabalhando na implementação de políticas públicas. Nós precisamos continuar desenvolvendo projetos de segurança viária que reduzam tanto a quantidade quanto a severidade dos acidentes. É por meio de equipamentos como este que o DENIT garante a fiscalização nas rodovias federais. As lombadas eletrônicas informam aos motoristas a velocidade com que atravessam o sensor. Se eles ultrapassarem a velocidade da via, uma câmera fotografa o carro e uma multa é enviada para a casa do infrator. Apesar da redução no número de mortos e feridos, a quantidade de acidentes no país ainda é alta e custa caro aos cofres públicos. De acordo com um relatório divulgado no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os acidentes em rodovias custam em média 40 bilhões por ano ao governo federal. Para este especialista, o investimento em equipamentos de controle de velocidade nas estradas é fundamental para reverter este cenário. Todos os países que reduziram a mortalidade, o número de feridos no trânsito, tiveram como ponto principal o controle da velocidade. Especialmente uma redução da velocidade em áreas urbanas, mas também em rodovias. Não existe programa de segurança no trânsito no mundo que não contemple como ponto fundamental o controle da velocidade. Segundo o DENIT, a redução de acidentes nas rodovias foi o principal benefício que o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade trouxe à população. Mas os esforços do governo não funcionam sozinhos. Nós temos o desenvolvimento de projetos viários através da implantação de uma sinalização mais ostensiva em locais que nós identificamos como crítico e em locais concentradores de acidente. Além disso, nós temos também algumas campanhas educativas que são desenvolvidas. Nós temos um projeto escola em que nós visitamos as escolas, nós plantamos a semente nas crianças no sentido de educar. Nós tivemos grandes resultados de crianças que fiscalizavam os pais, no sentido de usar o cinto de segurança, de não exceder a velocidade. Então todos esses são conceitos que nós abordamos nas nossas campanhas educativas. E uma das medidas concretizadas com o dinheiro das multas é o incentivo à criação de projetos pedagógicos para tornar pedestres e motoristas mais conscientes. Um deles é o prêmio Denatran de Educação no Trânsito. As regras para participar já podem ser consultadas. Trabalhar de forma lúdica, um assunto sério, a educação no trânsito. No Distrito Federal, a Trânsito Holândia é um espaço para que as crianças descubram brincando como ser bons pedestres e futuros motoristas. Aqui as crianças aprendem na prática como atravessar a faixa de pedestre, obedecer o semáforo e usar o cinto de segurança. E a cada parada dos carrinhos são estimuladas a responder sobre o que aprenderam. Aprendi a levantar a mão, pedir para os carros pararem. A gente tem que respeitar a passagem dos carros e fazer a coisa certa. A iniciativa é do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal e atende cerca de 240 estudantes de escolas públicas e particulares por dia. Existe uma estatística de trânsito que crianças vêm falecendo no trânsito, mas a gente precisa educar também elas para que elas façam a travessia segura. E entendemos também que elas são verdadeiros multiplicadores, levando para a sua residência alguma palavra educativa de trânsito para os seus pais, para os seus familiares. E assim, de forma descontraída, os pequenos aprendem direitinho as lições. Eu vou dirigir. E você sabe olhar as placas? Você sabe olhar todas as regras já? Sabe. E como é que faz para passar em uma faixa de pedestre? Você sabe passar na faixa de pedestre? Tem que dar a mão. Porque se não der a mão, o que acontece? Atupevar. Para reconhecer propostas como a Transitolândia, o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, criou o Prêmio de Educação no Trânsito. Podem participar da 15ª edição Estudantes, Educadores, Empresas e Órgãos Ligados ao Sistema Nacional de Trânsito. As propostas precisam ser inéditas. E da Educação no Trânsito para o Estudo Científico. Uma vacina experimental contra o Zika foi testada em Camundongos e garantiu 100% de proteção. Os resultados das pesquisas feitas no Brasil, em parceria com os Estados Unidos, foram divulgados nesta semana. A batalha contra o Zika vírus pode ter encontrado um aliado de peso. Pesquisadores brasileiros e norte-americanos testaram uma vacina em Camundongos e o resultado pode representar o fim da linha para o vírus que provoca microcefalia. Os cientistas testaram duas vacinas em três linhagens de Camundongos e os resultados foram 100% satisfatórios em todos os casos. Foram testadas três linhagens de Camundongos, como essas duas aqui, por exemplo. Vale citar que essas linhagens são interessantes porque a gente tem uma, que é essa aqui, que é susceptível à microcefalia. Então, essa linhagem, os fetos desenvolvem microcefalia, enquanto essa é resistente. Da mesma forma que os seres humanos. A gente sabe que há mulheres que se infectam com Zika durante a gravidez e têm bebês com microcefalia, enquanto outras não. Então, a vacina conferiu resistência de 100% nesses animais, ou seja, todos os animais não apresentaram a infecção pelo Zika vírus, não apresentaram vírus circulante, ou seja, a viremia é zero. O vírus Zika é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunya. Se contaminar uma mulher grávida, o vírus pode provocar microcefalia no bebê. Também há estudos que relacionam o vírus Zika com Guilain-Barré, uma síndrome que afeta o sistema nervoso e pode provocar fraqueza muscular e paralisia dos membros. O caminho até a vacina contra o vírus ainda precisa passar por testes em macacos e depois em humanos. É muito difícil falar em prazo porque esse tipo de estudo, que tem um impacto social, impacto na sociedade direto, causa muita expectativa. Mas a julgar pelos passos rápidos que temos dados, digamos assim, a gente está muito confiante que logo podemos ter alguns resultados bons nesse sentido, de evoluir para o macaco e talvez depois para uma fase clínica. Em busca de recursos para dar seguimento às pesquisas, Jean escreveu o projeto numa seleção que está sendo feita pelo CNPq para financiar pesquisas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção do vírus Zika. O refrigerante já ocupa o sexto lugar entre os 20 alimentos mais consumidos pelos jovens entre 12 e 17 anos e o índice de sobrepeso nessa faixa etária chega a 17%. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Na casa da Camila, o que não falta é alimento saudável. Durante o almoço, saladas e frutas compõem a mesa. Para beber, nada de refrigerante. A estudante sabe que o que mata a sede é a água. Eu não gosto mesmo de beber. Eu acho que é mais por causa do gás e porque é muito doce. E aí a gente junta o útil ao agradável, né? A adolescente teve a quem puxar. A mãe de Camila está sempre de olho na alimentação da filha e nos produtos que coloca dentro de casa. Dentro da nossa família mesmo tem muitos casos de diabetes, colesterol, pressão alta. Então, eu não queria que os meus filhos tivessem os mesmos problemas que a gente vê na família. Então, desde que eles nasceram, procurei sempre oferecer alimentos sem açúcar, leite sem açúcar, saladinhas. O hábito alimento vem da família. Então, se você evita de comprar refrigerante, essas comidas industrializadas para casa, você vai estar ensinando o seu filho a ter um hábito alimentar saudável. Mas não é todo adolescente que procura se cuidar. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostrou como andam os hábitos alimentares de pessoas entre 12 e 17 anos. O refrigerante já ocupa o sexto lugar entre os 20 produtos mais consumidos pelos jovens. Ele está à frente das hortaliças e as frutas nem aparecem na lista. Além disso, mais de 56% deles fazem refeições em frente à TV. E o consumo de vitamina E e o cálcio está abaixo do necessário entre todos os jovens. O índice de sobrepeso nos meninos e meninas desta faixa etária já chega a 17,1% em todo o país. O levantamento também mostrou um excesso no consumo de produtos industrializados entre os adultos. Pensando na saúde da população, o Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos. A partir de agora, todas as unidades ligadas ao Ministério da Saúde em todo o país deverão seguir o protocolo de alimentação saudável, como a sede aqui em Brasília. Fica proibida a venda de alimentos industrializados com excesso de açúcar ou sódio. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a ideia é estender a proposta também para as escolas. A portaria que assinamos determina que toda alimentação patrocinada com recursos do Ministério ou em instalações do Ministério siga o protocolo de alimentação saudável. É um exemplo que estamos dando para que tenha adesão de outras áreas de governo e eu espero de todas as áreas de governo também, das escolas particulares e de restaurantes, porque é preciso reduzir sal e açúcar na alimentação para que as pessoas possam ter vida mais saudável. O Brasil vai cumprir a resolução contra o terrorismo. Nesta quinta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, assinou um decreto em que o governo federal se compromete a cumprir a resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A medida traz sanções para integrantes e financiadores dos grupos terroristas Al-Qaeda e Estado Islâmico. Vamos ver agora por onde a tocha olímpica passou nesta quinta-feira. O símbolo dos jogos foi recebido com festa pelos moradores das cidades gaúchas de São Lourenço do Sul, Camacuã, Guaíba e Porto Alegre, a capital do estado. Amanhã, a chama olímpica continua no Rio Grande do Sul. Vai passar por Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Gramado, Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Iris Tang Sing estará nos Jogos Rio 2016. Ela foi a primeira a conseguir a classificação no taekwondo. E na rotina diária de muito treino, a atleta encontra tempo para realizar trabalhos na área social da cidade onde mora. no interior do Rio de Janeiro. Estamos em Itaboraí, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, de cerca de 230 mil habitantes. Mais precisamente, no distrito de Porto das Caixas, a 15 minutos do centro da cidade. Foi aqui que cresceu uma das promessas de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Quando eu era criança, eu era uma criança um pouco levada, né? Eu acho que a minha mãe falava que eu era a ovelha negra da família. Todo mundo falava que eu era rebelde, os parentes falavam que eu não ia ter jeito. E a mãe queria me colocar no orfanato, me ameaçou várias vezes. A vontade de insistir na luta não agradou a família. Ainda adolescente, Iris teve que sair de casa para perseguir o sonho de se tornar campeã. Foi morar na própria academia em que treinava. Sem patrocínio, pediu ajuda de vizinhos e fez rifas para conseguir bancar as viagens para competir. Os resultados chamaram a atenção do Exército Brasileiro. Abriu o edital para o Exército e tinha o Major Pedro Ivo lá, viu uma matéria que eu tinha feito, que eu tinha sido campeã brasileira, treinando no quintal de casa, porque eu não tinha academia, né? E o Major foi e me chamou para compor a equipe do Exército, as Forças Armadas e eu fui. O apoio do governo federal passou do Bolsa Atleta para o Bolsa Pódio, categoria de elite do benefício, destinado para os melhores do ranking de cada modalidade. No ano passado, Iris conquistou as medalhas de bronze do Mundial e dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Hoje, aos 25 anos, Iris é uma das atletas que representarão o Brasil nas primeiras Olimpíadas da América do Sul. Há pouco mais de um mês para a estreia da Iris nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o treinamento está em ritmo acelerado e o local é o mesmo em que a atleta conheceu a modalidade e iniciou a carreira. A academia, que começou como uma simples garagem, passou por uma reforma no início do ano e hoje conta com toda a estrutura para os treinamentos. O técnico também é o mesmo do início da carreira dela. Depois de 12 anos, a amizade entre os dois é firme e forte, mas no começo não foi bem assim. Olha, eu não gostava muito dela não, para ser sincero. Ela era muito chata na academia, ela era mais nova, né? E às vezes você ia lutar com ela, ficava brincando, às vezes pegava o cabelo molhado e balançava assim, batia na sua cara. Eu queria machucar ela, a gente não era muito amigo não. Para lutar contra a ansiedade, o truque de Iris é tirar proveito da tranquilidade de Porto das Caixas e Itaboraí. Ela ainda comanda um projeto social que dá aulas gratuitas de taekwondo para crianças de escolas públicas do distrito. Como seria sua vida se você não tivesse encontrado taekwondo? Ai, ia ser bem sofrido, entendeu? Ia ser sofrido e eu não estaria fazendo a diferença na vida dessas crianças, que é o mais importante. Hoje a gente faz a diferença na vida dessas crianças, na vida dessas mães que vêm hoje trazer, entendeu? E vêm agradecer que os filhos melhoraram na escola e tal. Então isso é bem bacana. Faltam 29 dias para os Jogos Olímpicos e 62 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. E o Jornal NBR, TV do Governo Federal. E o Jornal NBR, TV do Governo Federal.